A cerimônia de abertura contou com a presença de diversas autoridades. A 43ª Expo Sul é palco de discussões relevantes sobre agropecuária no país, além de lugar de negociações e diversão garantida. Está recheada de eventos, talvez nos últimos anos a que está mais recheada de eventos. Nós temos leilões todos os dias, cada vez mais concorridos os leilões. Nós temos um agrado de show irrepreensível e principalmente agora a vitrine Agropec, onde haverá três dias que o parque funcionará pela manhã e haverá palestras magnas de nível nacional e palestras técnicas. Neste ano a Expo Sul vem com a feira de negócios Vitrine Agropec, uma das inovações do Sindicato Rural. Além de promover a comercialização de maquinários e produtos agropecuários, traz palestras e discussões políticas. Através de pesquisas realizadas durante muitos anos, a gente chegou à conclusão que tinha que atender essa demanda. O anseio do expositor em ter um dia, dois ou três, nesse caso três dias, dedicado exclusivamente aos negócios, aonde a gente não teria nenhuma concorrência com outro tipo de evento, a não ser preparar o seu stand e convidar o teu cliente para fazer negócio, chamar os órgãos financiadores para ajudar. E a Agropec foi viabilizada nesse aspecto, nesse sentido. No ano passado a Expo Sul recebeu 180 mil visitantes durante os dias de feira. O volume de negociações chegou em cerca de 95 milhões de reais. Para esse ano a expectativa é aumentar ainda mais esse faturamento. Em vista de que houve um aumento significativo do número de expositores, a gente acredita que também haverá um aumento, a superação do ano passado. O ano passado foi comercializado dentro do Parque de Exposição 95 milhões de reais. Esse ano a gente espera superar esse número significativamente, embora a gente não tenha como precisar um número. Mas o que a gente pensa é que nós trabalhamos para que esse número seja superado com louvor. O senador Wellington Fagundes destacou que a história da Expo Sul é longa e ele também teve o privilégio de fazer parte de toda essa construção da história. Me lembro quando soerguemos a exposição lá na Vila Operária, hoje mesmo eu estava vendo um álbum daquele momento há muitos anos atrás, depois conseguimos trazer para cá. Isso aqui é uma história construída por muita gente. Eu quero parabenizar o atual presidente, o Chico da Pauliceia, com toda a sua diretoria, porque organizar um evento como esse não é fácil. Tem que ter muita gente dedicada para que isso aconteça com todo o cuidado e com sucesso. O senador Blairo Maggi também presidiu o Sindicato Rural de Rondonópolis. Ressaltou que a Expo Sul demonstra a pujança da agricultura e promove troca de informação. Então se tem alguma coisa que sustenta o país hoje ainda na balança comercial e não faltando alimento para as pessoas é essa atividade da agricultura. Então essas exposições, essa aqui de Rondonópolis, uma das mais importantes do centro-oeste brasileiro. Eu já fui presidente dessa feira também, tenho muito orgulho, me projetou na política estadual a participação aqui e para mim sempre é uma alegria estar de volta, poder participar dessa feira que é tão importante no calendário nacional. O vice-prefeito de Rondonópolis, Rogério Salles, classificou como corajosa e ousada o novo formato da Expo Sul e disse ainda que Rondonópolis só ganha com essa feira agropecuária. Esse ano com a inovação de três dias transformando em feira de negócios, ali a questão de uma grande festa popular com uma feira de negócios que nós esperamos que se transforme também numa tradição, trazendo investidores, trazendo pessoas que venham efetivamente para comprar equipamento, vender seus equipamentos e ver inovações na agricultura.